E aí gente de volta com mais um vídeo e estava aqui numa rota no interior encontrei essa casa abandonada tá uma casa de madeira e a gente vai tentar entrar aqui dentro para ver como é que ela sai por dentro tem muita passagem de caminhão aqui ó e de carro mas a gente vai tentar entrar aqui dentro para ver o que tem nessa casa abandonado e ela já tá bem denegrido e aí e aí o pessoal se eu vou conseguir entrar dentro dela e aí 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 o chão tá bem podre eu não sei se eu vou conseguir entrar dentro dela mas eu vou tentar entrar E aí e aí e aí Ja Children e aí É só ol saxήン 10 E aí e aí e aí e aí o que é preciso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os sapatos antigos. Olha só, pessoal. Isso aqui, ó, pra afiar. Pra afiar pedra, ó. Um pinico, pinico velho, ó. Bicicletas. Bicicletas. Não tão antigas, mas... Olha o tamanho aqui. Essa ferramenta, pessoal. Porão da casa abandonado. Filma aqui do lado. Ali, ó. Ali, ó. O buraquinho da casa. Esse aqui era da mãe do colono, que nos autorizou. Ele até cria alguns porcos aqui atrás, mas a casa está abandonada, ó. Tem até alguns porcos aqui, pessoal. Tem uns porquinhos aí. Um boizinho, ó. Um boizinho, ó. E, ó. Velho tanque de lavar roupa. Vamos entrar, pessoal. Vamos entrar, pessoal. A casa parece ser sinistra por dentro. Que belo achado, gente. Aqui, ó. Reparem que... Trilha de tijolo. Sempre cuidando... A presença de bichos, né. De aeroporão, onde nós estávamos. Aqui é a casa, pessoal. Aqui é a casa, pessoal. Aqui é a casa. Aqui é a casa. Aqui é a casa. Provavelmente aqui eles estocavam linguiça, o antigo fogo de forno de barro. Olha a porta estilo que é pessoal, uma piazinha de madeira antiga, tem um velho pente aqui, um espelho antigo. Umas panelas. E olha só pessoal, uma máquina antiga. Camas antigas pessoal, o problema é ir lá. Pessoal, é bem antigo esta casa, bem antigo. Olha só este armário. Pratos antigos. Mel, talvez o mel da antiga senhorinha que morava aí. Vamos ver o que tem aqui dentro, xícaras. Com licença, com todo cuidado né pessoal. Paninhos ó, paninhos dela. O cartão pessoal. Vamos fechar. Encontra sempre como... Esses são óculos antigos, sem lente, um vidrinho. O que tem aqui em baixo? Escovas de dente. Escovas de dente. Uma garrafa de refrigerante. Uma peneira pessoal, isso é antigo ó. Então. Ah, para moer milho. Moer milho ó pessoal. Ó. Eu ponho milho ali. E ele moe ó. Vamos ver. Bastante milho aqui. Eu acho que ele está usando para... Aqui o chão já está bem podre pessoal. Mas eu gostaria muito de lá. O chão está bem podre aqui. Olha só aquela cama antiga. Um abraço para o meu amigo Carlos Riso. Que... Gosta muito desses estilos de cama. Olha só esse armário antigo. A cama ali ó. O estilo da cama. Eu vou ter que filmar daqui pessoal. Ali já está muito, muito, muito podre. O chão. Aqui tem... Nossa, está cheio de coisas aqui dentro. Aqui tem o chão. Bolsas. Uma bolsa. Cheio de documentos pessoal. Documentos antigos. Ah, vou botar de volta. Sei que não gosta de bagunça. Nossa pessoal. Cheio de documentos. A gente não vai mexer em nada Sempre Papai de presente Pratinho antigo Ali santinhos Aqui o chão está bem podre Aqui provavelmente era o quarto da antiga senhora Que morava aqui Olha só pessoal Camas antigas Olha o estilo da cama pessoal Meu Deus que achado Que legal gente Tá sendo segurada só por A graça E é isso gente Tô com medo até de tentar abrir essa porta aqui Aqui só tem janelas antigas Vamos lá gente Antes que isso aqui desaba E esta é a vista da frente Interessante Interessante esse detalhe Aqui a parede Olha o jeito da parede pessoal Vamos lá pessoal Era isso Se gostaram do vídeo gente Clique em se inscrever no canal Se não é inscrito Dá um gostei E até a próxima gente Valeu Tchau 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 Tchau